No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar de Diego Churim no Grêmio Chegou então aí a grande, o grande 9 que a gente vai ter no time do Grêmio E a gente vai falar muito sobre isso, o porquê que eu falo que ele é um grande 9 Mas antes galera, não se esqueça, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Tenha todas as notícias sobre o Grêmio, sobre qualquer time do mundo no seu celular Então baixa, é de graça, tanto pra iOS como também pra Android, beleza? Mano, vamos falar então sobre Diego Churim, a nova contratação do Grêmio Já foi confirmada, não foi anunciada de forma ainda oficial Mas já foi confirmada inclusive lá por jornalistas paraguaios, jornalistas daqui do Sul E também ex-jogadores, não né, jogadores do Serro Portenho, amigos Já estão postando em suas redes sociais sobre despedida, né, marcando o Diego Churim Fazendo uma despedida aí pro jogador Então sim, Diego Churim vai ser anunciado muito em breve aqui pro Grêmio Muita gente tá criticando, né, a contratação Porque sonhamos com Cavani, sonhamos com Stoane e acordamos com Churim Que ninguém conhece Mas eu tenho pra dizer pra vocês, cara, que esse jogador vai vir muito bem aqui pro Grêmio Porque ele tá numa fase espetacular lá no Serro Daí vão falar, ah, mas o campeonato paraguaio é fraco E não sei o quê Cara, pode ser, pode ser fraco, beleza Mas ele é um destaque, cara A gente não pode, a gente não pode colocar um Na cabeça que, ah, lá o campeonato é fraco Então ele é fraco Qualquer jogador que jogue lá é fraco Não, não, né, meus amigos Não é um campeonato horrível É um campeonato abaixo daqui do Brasil, com certeza Mas ele tá se destacando lá E a gente quer um jogador de destaque Ele é um jogador alto Ele é rápido Ele é forte Ele não, não, sabe Ele não, 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 não deixa de disputar uma bola Ele é um jogador muito aguerrido A gente viu nos últimos jogos Nos lances que eu já mostrei Também aqui no canal, tá Então o jogador, mano É, eu tô falando Ele é um grande 9 que a gente vai ter aqui no Grêmio Podem me cobrar Podem me cobrar depois falando E aí, Marlon O cara não ia ser bom O cara não era bom Podem me cobrar, cara Eu tenho, eu tô Tenho, eu tenho pra dizer pra vocês, cara Esse cara vai fazer história aqui no Grêmio, tá Ele vai ser o nosso 9 aí do Tetra, mano Vai ser o 9 do Tetra E seguinte, sobre os valores Tavam falando que o Grêmio teria baixado aí pra 1 dólar e meio Mas parece que fecharam aí num consenso E colocaram o valor como 1 milhão e 800 mil dólares pra ele vir, tá O passe do jogador E não temos ainda a questão de salário, né O quanto que vai ser o salário dele Mas vai ser um pouco acima de 200 mil Entre 200 a 400 mil no máximo Pelo que parece, tá Então é um salário bom pra um jogador que a gente A gente pode ter uma grande esperança, né E muito melhor do que pagar Sei lá, 2, 3 milhões pra um jogador que Ah, é alto nível e de repente não joga tão bem aqui É bom às vezes arriscar, cara E a gente tá vendo O cara tem 53 gols de 128 jogos no Cerro Só que fora a questão dos gols Ele participa muito das jogadas Ele tá sempre, sempre aparecendo Então isso aí é uma coisa muito importante Pra jogador da posição aí do seu trovante Então eu tenho pra dizer pra vocês, cara Churim vai ser um 9 de respeito aqui no Grêmio E eu peço pra vocês também isso, galera Respeitem o jogador, tá Não é porque o cara, ah, não é muito conhecido Que vocês esperavam um jogador, sei lá de qual nome Mas, cara Respeito acima de tudo Vamos ver ele jogando antes de criticar Ele vai vir pro Grêmio Ele já tava com muita vontade de vir pro Grêmio O Arce, né Que é o nosso ex-lateral Que é o treinador lá do Cerro Se não me engano é o treinador, né O Cerro, ele conversou com o Churim Falou, deu boas referências do Grêmio Ele estudou O cara tá procurando saber tudo sobre o Grêmio Então, cara Ele é um cara muito disciplinado Então vamos torcer pra que ele se dê bem aqui, tá Entre hoje e amanhã Provavelmente saia o anúncio oficial aí Do Churim Dizem que pode não sair hoje o anúncio oficial Por conta do jogo da Libertadores e tudo mais Por tá focado nisso Mas amanhã é praticamente certo Que ele vai ser anunciado oficialmente Beleza? Gurizada, vamos ver se tem salves aí pra mandar pra vocês Do vídeo de ontem, né Lá do TT Sobre o OTT O Furacão TT Então vamos mandar um salvezão pra todos vocês aí, gurizada Ah, na verdade nesse vídeo não teve salve não, mano Não tinha pedido Mas vocês pediram, né Eu não deixei pra vocês pedir Mas vocês pediram mesmo assim Então salvezão pra todos vocês Richard VN297 Alan Daniel Portal Maciel Pinheiro O lugar errado no comentário, né Mas eu consegui ver no último vídeo Então salvezão pra todos vocês, galera E se inscrevam no canal Pra gente tentar bater os 200 mil inscritos Tamo lá na caminhada Um forte abraço, galera E até o próximo vídeo Falou e fui! E até o próximo vídeo